A Associação dos Magistrados de Rondônia completa 35 anos. A comemoração foi marcada por homenagens no Tribunal de Justiça de Rondônia. A celebração contou com a presença de juízes, desembargadores e demais autoridades. A Associação dos Magistrados de Rondônia foi criada em 1983 e é uma instituição civil sem fins lucrativos, que tem como missão e desafio prestar auxílio e defender as prerrogativas da magistratura, como explica o atual presidente Alexandre Miguel. A Associação dos Magistrados tem trabalhado desde a sua criação até hoje com esse viés, com esse foco do fortalecimento da justiça, do poder judiciário, que é um dos pilares do Estado Democrático e consequentemente passava a guarda da população, da comunidade civil. 35 anos de existência é uma data memorável e que agora ficará marcada na história, para todo mundo ver, através do lançamento do selo comemorativo em homenagem à Associação. Para nós a emissão de um selo personalizado, bem como um carimbo comemorativo alusivo aos 35 anos da Maron, é uma satisfação muito grande para os Correios. Os Correios emitem selos para fatos históricos, para personalidades, para eventos socioculturais e tudo o que tem a ver com a questão do Brasil e do nosso Estado em especial. Cinco magistrados foram convidados para carimbar a validação do selo, entre eles o representante do Tribunal de Justiça, o vice-presidente Renato Mimesi. A comemoração celebra também a união entre o Tribunal e a Associação. O Judiciário de Rondônia na verdade é muito jovem, ele tem praticamente a idade da Associação. E eu me lembro quando essa Associação foi constituída, há 35 anos atrás, eu participei da primeira reunião. E hoje nós estamos vendo, quer dizer, essa homenagem à Associação, através desse carimbo, algo assim que realmente toca no coração, porque a Associação, ela soube se expressar também a nível nacional de uma maneira muito, muito, assim, presente, ela é reconhecida pela seriedade do trabalho que ela desenvolve, né. Sempre houve uma interação muito grande entre a Associação e o Tribunal de Justiça, e isso faz toda a diferença. Parabéns aí à Associação de Magistrados de Rondônia, Meron, 35 anos, olha, é uma idade importante. 35 anos de serviço prestado à magistratura. E hoje, seguindo o trabalho histórico dessa associação, vem cada vez mais procurando difundir o trabalho, a importância do magistrado, a visão que o magistrado tem de sociedade, de justiça, de responsabilidade com relação às coisas desse país. Então, a gente parabeniza aí a Associação, ao desembargador Alexandre Miguel, que está à frente hoje da Associação, que tão brilhantemente vem conduzindo os seus destinos. Então, parabéns a todos os magistrados pelos 35 anos da Averon.